Há quase cinco anos eu montei com dois sócios o AAA, o AA Inovação, com o objetivo exatamente de fomentar o processo de inovação no Brasil. Na época, um dos desafios e uma das razões da gente ter feito isso era exatamente disseminar a importância do tema inovação. O interessante é que de lá pra cá, na época, a maior parte das empresas ainda não via a inovação como prioritário, hoje eu diria que todas vêm. A diferença é que, apesar delas verem, a maioria das empresas ainda não sabe muito como fazer isso. Elas já sabem o que tem que fazer e estão tentando fazer. Talvez, pré-pandemia, muitas sabiam o que tinham que fazer, mas sequer estavam efetivamente fazendo algo. Agora estão, mas na minha opinião ainda estão fazendo numa escala muito pequena. Quando eu vejo os orçamentos de inovação da maior parte das empresas, essa é uma pequena fração do orçamento de tecnologia de informação, de informática. Ou seja, a parte estratégica está recebendo muito menos atenção do que a parte operacional. Só que se a parte estratégica estiver errada, não tem jeito. O operacional não vai segurar o negócio, vai segurar no curtíssimo prazo, mas não vai segurar a média e longo prazo. Então, esse eu acho que é o grande fator de mudança. Como as empresas estão tentando fazer isso? Primeiro, se aproximando cada vez mais das startups. Então, os corporate venture capital, que é as empresas montando áreas de investimento, os seus labs de inovação, que são pequenas células de inovação dentro de grandes empresas, isso já está acontecendo. Mas se não houver uma disseminação da cultura de inovação para a empresa como um todo, ela fica no meio do caminho. Essas são iniciativas que, ainda que importantes e necessárias, elas não são suficientes. E essa mudança de cultura, ela tem que vir, em primeiro lugar, de cima para baixo. Quer dizer, a gente tem que ter uma mudança que vem desde o conselho das empresas até os altos executivos. E também de baixo para cima. Isso é um outro aprendizado que eu tive, uma série de ações que eu fiz nos últimos anos. Contei dessa do AAA, que era a ideia do de baixo para cima. Vamos trazer o tema de inovação para o dia a dia de todo mundo. Mas percebi que sozinho isso não resolvia. Montei a mentoria Ricardo Amorim, a coisa de dois anos, dois anos e meio, que foi exatamente para fazer isso, de pegar as lideranças e mostrar a importância para vir dos dois lados. Aí eu vi que, muitas vezes, a barreira era o conselho. Porque os conselheiros, normalmente mais experientes, mas também mais velhos, tinham menos familiaridade com inovação. Então, como eles não colocavam isso como prioridade, não importa que um nível abaixo, os altos executivos quisessem dar mais atenção a isso, mas estava fora das prioridades estratégicas. Então, isso aqui tem que vir em todos os níveis da empresa. Foi o que eu aprendi ao longo dos últimos anos.